E aí galera, pra fazer então essa receitinha é bem simples mesmo, eu tô utilizando um abacaxi inteiro, então eu cortei ele, tirei toda a rasca em volta do abacaxi inteirinho e cortei ele em cubos, só isso. Essa casca eu separei pra fazer um chá pra vocês, então eu vou ensinar no próximo vídeo como fazer um chá com essa casca de abacaxi que fica incrível também, gente, eu tô muito fit, vocês perceberam, mas agora eu vou ralar o repolho roxo, então o repolho tem que tá cru, porque nós vamos ralar ele, tá? Pronto, fácil também, né gente? Agora você vai pegar um outro recipiente pra você poder fazer essa montagem. Galera, então já deixei cortadinho aqui o abacaxi em cubos, o repolho roxo, maionese, eu tô usando essa daqui vegana, da marca Fugini, mas pode usar a que você preferir, uva passa também, e é bem simples mesmo. Então em um recipiente, coloque o abacaxi em cubos, depois o repolho roxo, A uva passa, eu tô usando uma colher de sopa de uva passa, tá? E por último, a maionese. O repolho está cru, tá gente? Eu não cozinhei ele, é repolho cru, eu só ralei, como vocês viram no vídeo. Então é uma receita bem fácil, pra quem tá de regime, combina muito bem, eu amo. Isso até suspeita pra falar de tanto que eu gosto desse salário. Agora você pincere com sal, então eu vou colocar umas duas colheres de chá de sal, vinagre, eu tô usando vinagre de maçã que faz muito bem pra saúde. E finalizei então com o azeite extra verde. Então dá uma bela regada aqui. Só isso gente, misture muito bem. E pronta. A sua salada está pronta. Eu coloquei em um outro recipiente, eu acho muito chique aqui de casa. Olha as cores, né gente? Olha que coisa linda. Galera, ficou pronta então a salada, super simples, super saudável também. E eu vou provar pra ver realmente se ela é muito boa. Ficou muito bom, combina muito o abacaxi com repolho, roxo, tudo muito bom mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê o seu gostei, compartilhe, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma